Meia Noite 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 E o amor que ganhei, só eu sei, que não valeu nada Hoje eu sei, que achei, quem eu tanto procurava Meu amor, é você Me leva pra casa Segura, Zezé de Camargo e Luciano Deixa com nós o gosto de Vinícius O bicho vai pegar, gente Tive que perder você, pra ver que estava errado Cansei de ver o sol nascer, sem ter você do lado Hoje eu sei, que me dei, sempre a pessoa errada E o amor, que ganhei, só eu sei Não valeu nada Hoje eu sei, que achei, quem eu tanto procurava Meu amor, é você Me leva pra casa Me leva pra casa Me leva pra casa Me leva pra casa Eu vou Não aprendi a dizer adeus Não sei se vou me acostumar Olhando assim nos olhos meus, sei que vai ficar nos meus, a marca desse olhar Não tenho nada Me deixa Me deixa Que sede Que sede tão feliz Não aprendi a dizer adeus Mas deixo você ir Chegue lá e me machucar Se a vez me machucar O inverno vai passar E a marca desse olhar E a marca desse olhar Me leva pra casa Eu sei guardar a minha dor E apesar de tanto amor Vai ser melhor assim Eu aprendi a dizer a Deus Mas tenho que aceitar que eu vou nos ver São aves de verão Se tens que me deixar Vamos ver a parte da palha Que serei de Deus Eu aprendi a dizer a Deus Mas deixo você ir Sem lágrimas do anel Se a Deus me machucar O inferno vai falar E a fada chega de mim Eu aprendi a dizer a Deus Mas tenho que aceitar A hora de ter Deus São aves de verão Se tens que me deixar Que seja feliz Mais alto, vai! Não aprendi a dizer a Deus Mas deixo você ir Sem lágrimas do anel Se a Deus me machucar O inferno vai passar Não para a dança da fria Para a dança da fria Se eu fosse um passarinho Queria voar no espaço Me pousar devagarinho Nas voltinhas dos seus braços Queria sentir seu carinho Pra aliviar a dor que eu faço Queria te dar um beijinho E depois um forte abraço É um ditado muito certo Quem ama nunca esquece Quem tem seu amor instante Chora, suspira e padece Coração sofre bastante Saudade no peito cresce Se você tem outro amor Seja franca e me esclarece Você já faz o seguinte Solta essa sanfona Larga essa sanfona Chega pra cá, Luciano Tô chegando E vem contar essa história pra galera aqui Eu amo essa história Eu amo Presta essa sanfona O rapaz com sua fiola Vem chegando do interior Com chapéu de boiadeiro E traste de lavrador Tem um prédio em São Paulo Entrou no elevador Também entrou uma moça Igual um botão de flor Achando a moça tão bela O rapaz falou pra ela Quero ser do seu valor A mocinha respondeu Com um gesto indelicado Para mim você não passa De um mendigo conformado Você com essa aviona É um caipira atrasado Não tem onde cair morto E quer ser meu namorado Só fico com gente nobre Você é um rapaz tão pobre Não namoro perrafado O rapaz muito educado Então disse pra menina Ando com essa viola Pra cumprir a minha sina Mas sou muito caprichoso Só tenho um prédio de esquina Para mim você não passa De uma falsa granfina Onde moras não é seu Esse prédio aqui é meu Você é minha e que linda Me chame como quiser De caipira ou de roceiro Esse chapéu representa O troféu dos boiadeiros Não lago dessa viola Porque sou bom brasileiro Atrasou seu aluguel Nem recebe meu dinheiro Cumpra melhor seu dever Sinta o orgulho de ser Inquilina de violero Cezé de Camargo e Luciano Valeu Rio de Janeiro Valeu Brasil Parabéns Menino Obrigado O Brasil te ama O rapaz O Brasil ama vocês Muito obrigado pela presença de vocês Valeu gente Tchau gente Valeu Uma salva e palmas aí gente A ferro e fogo não dá Com tanta indiferença Vendo a vida passar Tropeços e tropeços Pedras do meu caminho Foi só um jogo de azar Palavras e palavras se perderam no ar Tão perto dos seus olhos Longe dos seus carinhos Eu já não aguentava mais Ver como eu me fiz Sofrer como eu sofri Longe até demais Sozinho vai ser bem melhor Pra que remediar o fim É bem melhor perder Se nada faz doer Como está doendo em mim A ferro e fogo não dá Com tanta indiferença Vendo a vida passar Tropeços e tropeços Pedras do meu caminho Foi só um jogo de azar Palavras e palavras se perderam no ar Tão perto dos seus olhos Longe dos seus carinhos Meu Deus, tudo acabou Eu já não aguentava mais Eu já não aguentava mais Viver como eu me vi Sofrer como eu sofri Longe até demais Sozinho vai ser bem melhor Pra que remediar o fim É bem melhor perder Se nada faz doer Como está doendo em mim A ferro e fogo não dá Com tanta indiferença Vendo a vida passar Tropeços e tropeços Pedras do meu caminho Foi só um jogo de azar Palavras e palavras se perderam no ar Com perto dos seus olhos Longe dos seus carinhos A ferro e fogo não dá A ferro e fogo não dá Com tanta indiferença Vendo a vida passar Pedras do meu caminho Foi só um jogo de azar Palavras e palavras se perderam no ar Longe dos seus carinhos 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 Mais uma vez Meu coração esquece tudo que você me fez Eu volto pra esse amor insano sem pensar em mim Pra recomeçar já sabendo o fim Mas é paixão E essas coisas de paixão não tem explicação É simplesmente se entregar, deixar acontecer E sempre acabo me envolvendo com você Nesses encontros eu insisto em te encontrar Como se eu partisse já pensando em voltar Como se no fundo eu não pudesse existir sem ver você Toda vez que eu volto eu te vejo sempre igual Como se a saudade fosse a coisa mais banal E eu chegando sempre como um louco pra dizer que amo você Que me leve pela vida o coração Como versos pra canção Volto pra você Volto pelo amor Não importa se é um sonho pelo abenço Cada volta é um recomeço Mas é paixão E essas coisas de paixão não tem explicação É simplesmente se entregar, deixar acontecer Eu sempre acabo me envolvendo com você Nesses encontros Nesses encontros eu insisto em te encontrar Como se eu partisse já pensando em voltar Como se no fundo eu não pudesse existir sem ver você Toda vez que eu não pudesse existir sem ver você Toda vez que volto eu te vejo sempre igual Como se a saudade fosse a coisa mais banal E eu chegando sempre como um louco pra dizer que amo você Amo você Amo você Eu amo, eu amo Amo você Eu amo, eu amo Amo você Amo você Amo você Amo você Amo você Amo você Hoje eu vim te procurar A saudade era de má paz Vim falar do meu amor Se me deis deixei pra trás Quero te dizer que eu Cofro muito sem você Coração tá em pedaços Com vontade de te ver Por que saiu assim da minha vida? E sozinho sem você não tem saída Por que, por que? Por que você não quer saber do meu amor? Por que? Diga Diga Se te deixei faltar amor Se o meu beijo é sem sabor Se não fui homem pra você Diga Que tudo não passou de um sonho E o amor que te proponho É pouco pra te convencer Hoje eu vim te procurar A saudade era demais Me falar do meu amor Por que, por que? Por que você não quer saber do meu amor? Por que? Diga Se te deixei faltar amor Se o meu beijo é sem sabor Se não fui homem pra você Diga Que tudo não passou de um sonho E o amor que te proponho É pouco pra te convencer Diga Se te deixei faltar amor Se o meu beijo é sem sabor Se não fui homem pra você Diga Que tudo não passou de um sonho E o amor que te proponho É pouco pra te convencer No meio da conversa De um caso terminando Um fala, o outro escuta E os olhos vão chorando A lógica de tudo É o desamor que chega Depois que um descone Que o outro não se entrega Quem vai sair arruma As coisas foi na mala Enquanto o outro fuma Consiga um lançar E o coração palhaço Começa a bater forte Quem fica não deseja Que o outro tenha sorte E longe um do outro A vida é toda errada O homem não se importa Com a roupa mal rodada E a mulher em crise Quantas vezes chora A dor de ter perdido Um grande amor Que foi embora Mas quando vem a volta O homem se arruma Faz barba, lava o gato Se banha, se perfuma E liga pro amigo Que tanto lhe deu força E jura nunca mais Vai perder essa moça E a mulher se abraça Com a mãe de sobregato E põe aquela roupa Que agrada ao seu amado E passa a tarde toda Cuidando da beleza Jantar a luz de velas Esse amor descobrimência E perto do outro A vida é diferente A solidão dá espaço Amor que estava ausente Quem olha não tem jeito De dúvida agora A força da paixão A força da paixão A força da paixão A força da paixão Dois corações Dois corações E uma história Dois corações Dois corações E uma história E uma história A força da paixão Da força da paixão Que tem Dois corações E uma história Dois corações E uma história Música Difícil demais te amar assim Minha timidez tem que ter um fim Preciso perder o medo de falar Pra não te perder vou me declarar Um pouco de saudade quando você some Dá uma vontade de gritar seu nome Quase uma loucura, uma obsessão Pra me sentir feliz só tem uma saída Fazer você ficar de vez na minha vida Perto dos meus olhos e do coração Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite O meu sonho é você Eu te amo É paixão que não tem fim Dou a vida por um beijo Quero ter você pra mim Difícil demais te amar assim Minha timidez tem que ter um fim Preciso perder o medo de falar Pra não te perder vou me declarar Um morro de saudade quando você some Dá uma vontade de gritar seu nome Quase uma loucura, uma obsessão Pra me sentir feliz só tem uma saída Fazer você ficar de vez na minha vida Perto dos meus olhos e do coração 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 Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite O meu sonho é você Eu te amo É paixão que não tem fim Boa vida por um beijo Quero ter você pra mim Boa vida por um beijo Quero ter você pra mim Boa vida por um beijo Fala pra mim, diz a verdade O que mudou assim, tão de repente Quero saber de onde vem Esse medo que machuca a gente Tá tudo errado, fogo cruzado E a gente não consegue se entender Por que não me telefona, dê notícia de você Liga ao menos pra dizer, que o melhor é te esquecer É a sua indiferença que me mata É uma invasão nova dentro de mim Coração divide em dois na sua falta Uma parte é o começo, a outra é o fim É a sua indiferença que me mata Que me mata, que me mata Coração divide em dois na sua falta Na sua falta, na sua falta Fala pra mim, diz a verdade O que mudou assim, tão de repente Quero saber de onde vem Esse medo que machuca a gente Tá tudo errado, tá tudo errado Tá tudo errado, fogo cruzado E a gente não consegue se entender Por que não me telefona, dê notícia de você Liga ao menos pra dizer, que o melhor é te esquecer É a sua indiferença que me mata É uma invasão nova dentro de mim Coração divide em dois na sua falta Uma parte é o começo, a outra é o fim É a sua indiferença que me mata Que me mata, que me mata Coração divide em dois na sua falta Coração divide em dois na sua falta É a sua indiferença que me mata É uma invasão nova dentro de mim Coração divide em dois na sua falta Uma parte é o começo, a outra é o fim Coração divide em dois na sua falta As luzes da cidade acesa Clareando a foto sobre a mesa E eu comigo aqui trancado Nesse apartamento Olhando o brilho dos faróis Eu me pego a pensar em nós Voando na velocidade do meu pensamento E saio a te procurar Nas esquinas, em qualquer lugar E às vezes chego a te encontrar Num gole de cerveja E quando vem a lucidez Estou sozinho outra vez E então eu volto a conversar Com minha tristeza Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Não ligue se eu não te ligar Faz parte dessa solidão Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Na hora em que você voltar Perdoe o meu coração E saio a te procurar Nas esquinas, em qualquer lugar E às vezes chego a te encontrar Num gole de cerveja Num gole de cerveja E quando vem a lucidez Estou sozinho outra vez E então eu volto a conversar E então eu volto a conversar Com minha tristeza Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Não ligue se eu não te ligar Faz parte dessa solidão Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Na hora em que você voltar Perdoe o meu coração Vou chorar Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Não ligue se eu não te ligar Faz parte dessa solidão Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Na hora em que você voltar Perdoe o meu coração Perdoe o meu coração A CIDADE NO BRASIL 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 Eu sou igual